Eu esperava que o idiota e o jumento estivessem aqui, né? Não estão! Não é que estão os dois? Você não vai cair! Você não vai cair que eu não acho que eu paro! Ah, não! Onde é que vocês estão? Ah, a gente tá... Opa! Opa! Quase! Quase! O que você quer aqui? Eu ia estar assustado! Ih, vai assustar o filho! Caso aberto! Caso aberto! O Carlos aberto! O que você quer? Opa, tudo bom? Poderiam me dar uma satisfação de por onde andavam? Sim, senhor! Sentido! Sim, senhor! Eu me canso de vocês! Eu me canso desses idiotas! Onde vocês andavam? Nós andava lá na minha casa, eu tava com a minha namorada, meu irmão também, nós tava jogando baralho! É, isso é legal, né? Olha aí! É mais feia! O que foi? Em vez de vocês ficarem estudando, aproveitar o tempo pra estudar, aprender alguma coisa, fico jogando baralho! Ah, e o senhor por acaso estuda? O senhor? Eu leio todos os dias! Nossa! Ui! Ui! Ele não... Quanto mais eu sei, eu vejo o quanto eu não sei! É mesmo, rapaz! Ui, ui! Ainda é filhosa, filho! É filhosa! Por exemplo, eu tô lendo sobre geologia! Tá lendo quem? Geologia! É, isso é bom! O estilo da terra! É! Na terra nós temos ferro! É mesmo! Cobre! Hum! Que mais? Que mais? Terro, cobre, o que mais? Estanho! Quem? Estanho! 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 Você sabe o que é estanho, animal? Eu sei! É um metal muito perigoso! É? Por que perigoso? Porque minha mãe sempre falou, meu filho nunca confia em estanho! Desculpa aí, comandante! Que louco! Coisa, mas só fala besteira! Porra! Onde vocês andavam? Não, é que a gente tava por aí passeando! Ah, vocês não sabem o que aconteceu! Aí quando passou o carnaval tem um acidente lá na Serra de Santos! Foi na Serra? Foi! Um caminhão foi descer a serra, de repente saiu voando! Caminhão voando? Que caminhão é esse? Caminhão pipa! É! Foi! Ai, ai! Ai, ai! Cada uma, né? Sai daqui! Sai daqui! Fica aqui! Comandante! Tá bom? Comandante, não! Agora, eu vou falar a verdade! Vocês não tão lendo notícia não! Vocês não tão lendo não, é! Estão falando! O que tem? Menino, tu não viu não que é notícia que eu fui passando e eu vi! Dois litros de leite caí de cima do oitavo décimo terceiro quarto andado num prédio! Cai pá no chão! Teve um leite que se lascou todinho! Foi? Foi! Mas pera aí! Se as duas garrafas de leite caíram lá de cima, por que só uma quebrou e a outra não? Porque a outra é leite longa vida! Ai meu Deus! Ai meu pai! Ai minha santa bárbara! Pelo amor de Deus! O senhor tava falando aí, né? Sobre negócio de estudar, outro dia eu tava estudando sobre os animais, sabia? Foi? É! Você vai falar da aranha que você tirou as patinhas? Não, não, não! Essa eu já contei muitas vezes! Agora eu tô estudando isso! Fui estudar lá sobre o sapo! Ah é? O que que tem de sapo? O sapo foi cientificamente comprovado que o sapo fala um tipo de língua e ele não só fala, ele canta um ritmo de língua! Sapo canta... Qual é o ritmo que o sapo canta? Reggae! Reggae! Não pode cantar, né? Mas o sapo canta! O sapo canta! E quem não paga nada o sapo! E você enche o meu sapo, viu? É! Não, pela idade já vi meu sapo mesmo! Eu passei e vi onde você estava! Eu não queria dizer! Eu tava na cigana! Eu vi! Eu fui ali! Mas eu do que na cigana? É porque a gente tem mulher! A gente tem mulher! Você tem mulher, ele tem mulher! Então eu fui lá na cigana! Cigana, veja aí nas cartas, nos baralhos, se as mulheres da gente trazem nós! Ela olhou e falou, olha! Não vou falar nada! Mas se nascer uma fita no cabelo é porque a mulher tá traindo! Oi! Ei! 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 Teve, teus irmãos! Ela falou, e se trair vai nascer uma fita no cabelo! Vai nascer! Ai meu Deus! Ai! Eita, tua mulher é uma traia! Tua mulher é vagabunda! Calma a boca! Calma a boca! Pela primeira vez que eu acredito em coisas de ciganas, Ah tá? Só que comigo não acontece? Porquê? Mas pra essa cigana eu tiro meu chapéu! Como é esse? Ai, ai! Ah, seu mamê, tudo bem? Seu mamê, eu falei com o senhor. Seu mamê, por que você não fala comigo se eu tô tão perto do senhor? A minha hemorroida tá muito mais perto que você e nem por isso eu falo com ela. Nossa, que mal humor. O senhor tá sempre mal humorado. É, mas dá sua conta isso. O doutor, o doutor, ele acabou de me dar uma notícia muito triste. Ele disse que a operação pra mim é impossível. Não tem mais jeito. Puxa, que coisa desagradável. O senhor vai operar o quê? Estômago, coração? Mudança de sexo. Seu mamê, o senhor quer virar mulher? E a sua esposa? Ah, o que que tem? Ela agora, ao invés de marido, vai ser casado com uma velha sapatão. Hoje em dia isso é tão normal, isso? Mas o senhor, por que o senhor não quer ser mais homem? Que loucura. Garoto, pensa. Mulher tem muito mais vantagem. Cara, quer um exemplo? Você sai na rua, você chega pra uma mulher e fala... Ê, bundão, hein? Ela vai ficar toda feliz. Agora, chega pra um cara e fala... Ê, bundão. Meu, é briga na certa, né? Não, eu sinceramente, eu quero ser homem sempre. Tá, garoto, você diz isso porque você é novo ainda. Você é um menino, você é muito inocente. Garoto, mulher não precisa trocar pneu. Tem sempre um babaca que vai lá e faz o serviço pra ela. Mulher não tem que fazer barba todo dia. É verdade. Claro, a não ser que vá numa praia e use um vitrine mais cavado, né? Aí também... E isso sem falar na cruzada de pernas, né? Tem que ter. Garoto, uma mulher de mini saia dando uma boa cruzada de pernas é capaz de fazer um político falar a verdade. Também não é assim, não. Você já levou multa no trânsito? A maior indústria do Brasil são as multas. Só essa semana, duas vezes fui multada. Duas vezes. Em mesmo lugar. Se fosse mulher, dava lá uma bela cruzada de perna. Não tinha multa nenhuma. Só pra ser exagerado. Não é assim, não. Tem razão. De mini saia, uma boa cruzada de perna, sem calcinha. Aí sim, você não tinha multa nenhuma. E ainda ganhava um carro novo do guarda. Pensa bem, garoto. Mulher só tem vantagem. Mulher pode jogar bola sem se preocupar em levar uma bolada no saco. Nunca, nunca ninguém falou sobre a origem da mulher. Só se fala sobre a origem do homem. Que o homem descende do macaco, não sei o que. Se bem que uns até acham que o homem descende do veado, né? Agora, e o sexo, então, pra mulher? É muito melhor o sexo pra mulher. É uma coisa maravilhosa. É muito melhor. Por que que é melhor pra mulher? Porque a mulher pode fazer o sexo, se ela brochar, ninguém vai nem saber. Você nunca viu uma mulher de noite na cama falar... Ah, você acredita, foi a primeira vez que aconteceu isso? Agora, responde pra mim. É ou não é melhor ser mulher? Ah, não. Eu prefiro ser homem, eu sei o sexo forte. Vocês homens são todos iguais. Senhor bebê. O senhor tá falando de um jeitinho, mas ainda não foi operado. Por quê? Não é da sua conta. Senhor bebê. Boa, linda, bonitinha, eu pergunto pra valer. Fique atento, tio Carlos, com o que eu vou dizer. Nada a ver. Ah, oi, tio. Tô boazinha. Tudo bem? Que prazer, eu gosto quando você vem, viu? Ah, eu adoro vim também, tio. Quais são as novidades? Ô, tio. Ah. Eu já sei o que eu vou ser quando crescer desse instivo agora. Agora eu já sei. Que bacana. O que você vai ser quando crescer? Perva. Hã? Perva, perva. O que é perva? Linda, você sabe o que é perva? Eu sei. Minha mãe me ensinou a ápicos. Ela que me explicou. Ela falou, ela falou pra mim o que é perva. O que é perva? Ela falou, tio, é muito simples, normal. Ela falou que perva é aquelas moças que gostam de se empriquitar todas, sabe? Se arruma toda. Que gostam de usar maquiagem forte. Eu só gosto também. Que gostam de usar saia curta. Eu também gosto. Que gostam de umas cachicletas com a boca aberta. Sabe? Eu também gosto. E também as pervas, a minha mãe falou que os meninos, elas costumam namorar bastante as pervas, tio. Ah, é? E o meu irmão falou, o meu irmão mais velho tava ouvindo a conversa, ele falou que às vezes os meninos gostam tanto das pervas que eles até dão dinheiro pras pervas, tio. Eu vou ser perva. Vamos mudar de assunto? Vamos, vamos mudar. Eu não quero mais ser perva, eu quero ser periguete, tio. Eu quero ser periguete, melhor. Nina. Periguete, tio, tá super na moda, minha mãe falou que tava cheia no carnaval. Eu quero ser periguete, posso ser periguete, tio? Claro que não. Mais uma vez, vamos mudar de assunto? Ai, tá bom, eu não vou ser perva, eu não vou ser periguete. Ótimo. Eu vou ser mulher fruta, eu quero ser mulher fruta. Eu já decidi, eu vou ser mulher fruta. Nina, onde é que tá sua mãe? Eu quero conversar com sua mãe. Ela tá lá em casa. Eu vou falar com ela sobre você. É, mas pensa, fala com ela. Ela tava falando, ela queria ser uma mulher fruta também, sabia? Ela falou, ela falou que se ela fosse uma mulher fruta, sabe que fruta que ela ia ser? Qual? Lixia. Por que lixia? Ah, por quê? Porque é estranhinha por fora, difícil de se abrir, gostosinha e cara, viu, tio? É, é. Mas o meu pai tava ouvindo a conversa e meu pai falou assim, que era bom mesmo que minha mãe fosse a mulher lixia, sabe por quê? Não. Porque lixia só se come no Natal, tio. Eu não entendi nada. O meu pai nada a ver. Por favor, vamos mudar de assunto? Vamos, vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto, tio. Agora o assunto é você. Ótimo. Tio, se você fosse um homem fruto... Ah, não. Ah, sim. Ah, não. Ah, tio. Ai. Ó, vou mudar de assunto. Você queria mudar de assunto? Que fruta que você ia ser se você fosse homem fruto? Sei lá, eu que fruta que eu seria? Ah, tio, por favor, fala na ver se você não falar. Eu já falei que fruta que minha mãe ia ser. Isso não é justo. Tá bom. Fala que fruta que você ia ser, tio. Deixa eu pensar. Pensa. Uma fruta bem gostosa. Um abacate. Por que abacate? Porque o abacate é forte, faz bem pra saúde e mesmo maduro continua duro. Hum. Hum. Entendi. Tio, nada a ver abacate. Você nem é verde. Ah, eu acho. Nada a ver abacate. Você, você ia ser, se você fosse homem fruto, você ia ser o homem maracujá. É. É. Maracujá. Por que maracujá? Tá na cara, né, tio? Ah, não. Tá na cara, você é maracujá, não é maracujá. Ah, não. Agora chega, chega. Vem cá. Vamos ajudar de assunto? De novo, tio. Que fruta você quer ser, hein? Eu? É. Ai, eu não tinha pensado que fruta, se eu fosse o menino, o menino fruta. Ai, eu adorei essa ideia. Ah, hum, é, hum, é, hum. Ah, ah, já sei. Eu ia ser a menina amora. Amora? Aham. Por que amora? Pequenininha, azedinha, onde pisa suja tudo e dá pra encher um saco, viu? Nada. Ah, que loucita. Nossa, que susto. Sou eu, seu Carlos, o Zildo, graças a Deus. Zildo, o que você tá fazendo com uma cueca na cabeça, rapaz? Ah, seu Carlos, cansei, seu Carlos, cansei, ó. Quando eu vou na farmácia tomar a injeção na bunda, farmacêutico, vem, dá a injeção na minha cara. Quando eu era pequeno, eu tinha que usar lá o tal do supositório e minha mãe enfiava dentro da minha boca, assim, ó. E agora mesmo, tá saindo de casa, Jair, minha mulher, falou assim, ó, onde é que vai que é essa craia, cara, aí é de bunda, aí que você teme, né? Aí, cansei, tô usando a cueca no lugar certo, aqui na cara, ó, seu Carlos, aqui, assim, ó. Ah, para de comer. Graças a Deus. Ô, você bota uma cueca na cara e diz graças a Deus? Mas é lógico, seu Carlos, a cueca tá limpinha, imagina se tivesse usada, seu Carlos. Você é muito percebido, para com essa maneira de dizer que é feio. Sim, você não é tão feio assim. Ah, mas sou, seu Carlos, eu assusto a mulherada, seu Carlos, olha, onde eu chego assim, elas acham que eu sou uma barata e saem correndo assim, ai, que nojo, que nojo, mas eu assusto a mulherada. Inclusive, eu peguei trauma por causa disso. Claro, lógico. Eu comecei a achar que eu era uma barata, seu Carlos, eu fui, eu fui até naquela doutora lá de cabeça, como é que chama, é, psicóloga, psicóloga, eu fui na psicóloga por causa disso. Mas muito bem, e o que que ela disse quando você disse que era barata? Não disse nada não, ela só pegou um chinelo e saiu me matando assim, sai daqui, sai daqui barata. Ah, exagerada. Graças a Deus. Sabe o que você tem? Você, você tá, é mal vestido, você tem que arrumar um trabalho, arrumar um emprego pra ganhar um dinheiro, comprar uma roupa melhor, cortar esse cabelo de um jeito melhor. Mas, mas seu Carlos, o senhor não acredita, eu arranjei um emprego. Que bom. Eu tô trabalhando lá na casa do seu Raul Gil, seu Carlos. Melhor patrão é impossível. O que que você faz agora? Graças a Deus. Hã? É jardineiro? Coopera, essas coisas? Não, eu sou o cão de guarda dele. Você é a segurança dele? Não, não, eu sou o cão de guarda, eu fico lá assim, ó. Eu fico lá, é. Você é um cachorro da casa do Raul Gil? Do seu Raul Gil, graças a Deus, seu Carlos. Eu não sei. Mas você é um cachorro mesmo? Sou, e não é ruim ser cachorro, não. É horrível. Não é não, seu Carlos. Ó, eu tenho comida de graça, eu tenho banho de graça, eu tenho tosa. É, tô aprendendo até a latir. Tô fazendo aula de latir, do seu Carlos. Você já sabe latir? Não, latir, eu sim, não. Eu sei já rosnar bonito, eu tenho outro rosado. Agora, a única coisa que me incomoda mesmo lá, é um tal de um pitbull que ele tem lá, meio bravo. Ah, eu sei, é bravo, aberto. O senhor conhece? Conheço. Nossa senhora. Ele já tentou te morder? Não, não, é que quando eu vou fazer minha ronda, sabe, seu Carlos, eu fico lá peladão, só de coleira, né, com seu Raul Gil. Você fica pelado? Porque ele falou que pelado eu assusto mais, sabe, seu Carlos? Então eu fico lá peladão, assim, né, só com a coleirinha, assim. Quando ele solta esse pitbull, pitbull vem reto, assim, no meu traseiro, enfia o narigão dele no meu traseiro. Seu Carlos, esse cachorro eu fico uma meia hora lá fuçando minhas coisas, seu Carlos. É, mas graças a Deus, né? Seu Carlos, o cachorro mete aquele nariz frio no teu traseiro, você diz graças a Deus? Seu Carlos, melhor ele meter o nariz do que ele querer cruzar comigo, né? Graças a Deus! Tchau, seu Carlos! O que que é isso? Já esqueceu de mim, meu amor? Eu sou a Leia Pobretão. Esqueceu já, né? Ai, eu sou a Ali Varejeirão. Eu sou a faxina. Eu sou a faxina do sur. É. Eu sou a Narcisa Tamborideg. Ai, que loucura! Nós somos as mulheres pobres. É, e vamos estrear nosso programa aqui, ó. Mulheres pobres da praça é nossa e vamos, ó, com tubaína. Vamos brindar com tubaína. Tubaína, tubaína. Tubaína, tubaína. Tubaína, adoramos tubaína. Tubaína, olha tubaína pelo sentamento. Tubaína, vamos brindar. Estrema o lugar. Vamos arrasar, vamos arrasar. Vai arrasar, vai arrasar. Vai arrasar, vai arrasar. Vai arrasar, vai arrasar. Saúde, saúde. Meu copinho, ó. Olha, copinho de requeijão, hein? Tá podendo, amiga. Mas quem pode, pode. Sabe? Quem não pode, se sacode. É demais, é demais isso. Ai, gente, que loucura. A dona praça é nossa. Quero pedir proteção pro Carlos Alberto e pra todo mundo, adoro. Rio de Janeiro, tô aqui, te amo. Eu te amo, adoro. Chartiza, loucura, loucura, esse seu vestido. Chartiza, fala pra mim, onde é que você comprou esse vestido? 25 de março, liquidação. Aqui tudo é 20, adoro. Nossa, e você tá toda durinha, amiga. Você tá malhando? Hidroginástica, adoro o hidro. O exercício mais completo que existe. É hidroginástica. Agora me conta, no Sesc ou na piscina da prefeitura? Quando dá enchente no Rio de Janeiro, direto. Que ótimo! Lindo! Ai, e você, que brincos. Ai, é Tiffany, eu conheço. É Tiffany, é Tiffany, eu conheço. Não, não, não. Peraí, Tiffany não. 1,99 na 25 de março, meu amor. E o perfume, sente o perfume, sente o... Ai. Chanel número 5. Água de cheiro do camelô, meu amor. Ai, gente, olha. E falando em Paris, que é tudo, né? Vai ser tudo. Vocês tiraram férias? Passearam bastante? Ai, eu viajei muuuito. Andei de trem. É, fui pra Cajamar. Fui pra Franco da Rocha, tá lindo. Perus. Nossa, Perus tá maravilhoso. Viagem é a minha, meu bem. É, viajou? Fui pro Rio de Janeiro. É mesmo? Fui. Andei de trem-bala. Ah, peraí, peraí, querida. Trem-bala no Rio de Janeiro deve ser tudo, né? É tudo. Você entra em qualquer trem e se abaixa, que é bala sem parar. Menina! Nossa, essa tua bolsa tá me cheirando a Europa, essa bolsinha. Gostou? Gostou? Meu marido trouxe a minha de Paris, é Aparecida do Norte. Nossa, é bárbaro, hein? Bárbaro, é demais, não é? Nossa, excursão pra Aparecida do Norte, maridão tá potendo, hein, querida? Ele trabalha na televisão, sabe? Ele leva os famosos lá pra casa, é? Já levou Celso Portioli, que é bárbaro, sabe? Maria Gabi, que é bárbara também, já levou. Já levou Ratinho, que é bárbaro. E levou a Eliana lá pra casa também. E a Bárbara Paz, levou? Levou, é bárbaro. Levou todo mundo pra casa, é? Ele é atista também. Não, ele tem um ponto de táxi, enfeite o SBT. Ah, delega, caixinha, caixinha. Atista aqui é você, meu bem. Canta pra gente. Canta, Caridão. É sucesso. Ela canta muito. Raul Gil, Raul Gil, presta atenção que ela canta. Sou cantora. Talentos, cante se puder, é tudo. SBT, adoro. Arrasa, menina. Arrasa, vai lá. Dos criadores de uma árvore qualquer. Você pode imaginar. Para a nossa alegria. É bárbaro. Ah, eu vou te perguntar. E o que vocês fazem? A profissão de vocês, o que é? Ah, eu faço muitas coisas. Eu sou especialista. Ei, o que? Em restauração e manutenção de móveis e objetos na casa de famosos. Uau. 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 E qual o nome da sua profissão? Diarista. Ai, que loucura. Ah, você é bárbaro. Menina, você com esse visual todo, conta pra mim. Seu pai deve te dar muito dinheiro, não deve? Ah, ele é rico. Ele, olha, cada dia ele tá com um carro. É mesmo? Um dia ele dirige a BMW, outro dia dirige a Ferrari, outro dia uma Mercedes. Mentira, o que ele faz? Uma norbrista de estacionamento. Ah, então... Gente. Gente. Oi. Eu tô assim, não é por nada, é que tão me falando no ponto. O que? Aconteceu? Tá na hora da gente ir embora, tá acabando o programa. Ah, mentira. E amanhã, a gente vai comer comida japonesa. Comida japonesa, Luiz. Que chique. Chique da japonesa? Chique. E que restaurante? Nenhum pastel de feira. Ai, que loucura. 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 Aqui pra vocês, ó. Aqui pra vocês, ó. Chega pra lá. Chega pra lá. Chega pra lá. Não, calma. Chega pra lá. Chega pra lá que um homem do bem vai sentar, ouviu? Bem? Desde quando que o senhor é do bem? Bem rico, né? Bem apresentado. Bem amado. Amado. E quem é que vai amar um picarete igual o senhor? Que engraçado. A tua irmã, aquela vagabunda, é minha dona. Vagabunda, senhor. Minha dona. Vagabunda é o senhor que vindo aqui em São Paulo. É. E sua obrigação tá em Brasília trabalhando. Vai trabalhar, cara. Você disse trabalhar. 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 Ah, trabalhar. Você disse trabalhar. Porque impostos vocês sabem cobrar. É. É imposto pra tudo. Nunca vi se pagar. E aí, a troco de quê? É. Falta segurança. Falta saúde. É. Falta hospitais melhores. É. Falta boas estradas. É. Falta água. É. Falta luz. É. É. O que o senhor tem a falar sobre isso? Olha, eu posso dizer uma coisa pra você. É. Eu vou dizer uma coisa pra você em primeira mão. Em primeira mão. Você quer ouvir um desabafo total? Quero. Pelo menos uma vez. Um desabafo de uma autoridade pública séria. Desabafo, mas eu sou. Você quer ouvir? Quero, deputado. Eu quero que o povo se lasque todo. Mas é todo. Se lasque todo. O que importa é no final do mês o meu salário no meu bolsinho. meu salário no meu salário no meu salário no meu salário. a quadra de vôlei lá na escola, ele vai ter que devolver dois mil reais, ele vai ter que devolver seu ladrão, você vai devolver Cala boca, 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 meu filho não é ladrão Ladrão, ladrão Tim Você quer saber uma coisa, meu filho não é ladrão e vazem daqui porque senão vai apanhar de cima Ele é ladrão, ladrão, ladrão Vai apanhar de cima, vai apanhar de cima, vai apanhar de cima Calma, cuidado Cuidado Você caiu bem, o deputado se recompõe Bem feito Bem feito pro senhor Cala boca, cala boca, vai apanhar de cima Vai apanhar de cima, meu filho não é ladrão Você quer saber uma coisa, é dois mil reais, é isso? É Temos nosso dinheiro Plenarinho, vai lá no caixa eletrônico, pega dois mil reais, pega essa merré que pá e acaba com isso Vai lá, vai lá Vou deixar que eu vou lá, dá licença, sai da frente Vai lá, vai lá, acaba com isso, acaba com isso O meu filho, plenarinho é honesto, menino comportado, tá? Olha, olha, deputado, o senhor me desculpa, mas aqui o senhor tem uma fama meio, o senhor sabe como é que é, né? Então todo mundo acha que seu filho roubou o dinheiro. Sabe por quê, deputado? Filho de peixe, peixinho, é... Cala a boca, cala a boca, cala a boca! Ninguém te chamou na conversa, bode! Seu guarda, é o seguinte, seu guarda, eu realmente vou questão exigitada e processar isso com o nó de você. Isso já encaminhando isso em processo. Eu realmente terminei de vez em quando botar na mão de um dinheirinho público. Peguei um dinheirinho do PAC, não é dinheirinho de merenda escolar, mas tudo por questões saber se eu lhe mostrei com você. Aonde eu já lhe disse. Mas o meu filho, plenarim, é honesto! Não, entendi, entendi. Pai é pai, pai é pai. Agora só tem que ver que pela frente ele pode ser um e por trás ele pode ser outro. Mas que guarda chato. Aí o senhor tá sendo chato, seu guarda. O senhor tá sendo chato. E aí, meu filho, foi no caixa eletrônico? Eu fui sim, pai, eu fui no caixa. É, é. E aí? Mas eu não peguei o dinheiro, não. Mas você perdeu o cartão? O sistema tava fora do ar? Não, pai. É. Eu esqueci a dinamica em casa. Mas a casa caiu, hein? A casa caiu! Não, pode ter que ser! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! É. Vai lá, vai lá, vai lá! Vai lá! Vai lá! Não, não! Eu não fui. É. Eu rio demais lá, que tinha um homem, um bruto tamanho do homem. Ah, sabe aquele fortão, um saladão assim? E aí eu tava andando na calçada e esse homem tava desse jeito lá assim, João. Aqui, só brinqueou. Isso é muito bom pro peito. Você fica com o peito mais forte. É? Eu comecei a rir, rapaz. Não aguentei, não aguentei, não aguentei. Ué, qual é a graça que tem um homem fazer exercício com o peito? Esse homem é muito burro, João. A mulher já tinha saído dali faz tempo, rapaz. Falar uma coisa, ser mulher bom na praia é melhor ainda que a cica com pouca roupa, né, João? A cica é bom demais, a mulher com pouca roupa. Mulher na praia é um colírio pros olhos. Ah, pros olhos, pra boca, pros outros negócios não, hein, João? Eu gostei, porque tinha uma larva, vou descrever ela assim só pra você ter mais ideia. Luia, mais ou menos da minha altura. Um corpão violão, cabelo tá na cintura, os olhos verdes, bocão, peitão, bundão, tudo neleão. Tudo neleão. Aí eu não aguentei, não aguentei, fica só olhando, não. Eu vejo minha bonita, me dá um negócio por dentro, João. Me dá um negócio por dentro. Não tem que ter educação. Não, eu tenho educação. A gente só olha. Só olha? Só olha. Não, eu não sou assim, não. Eu cheguei chegando. Falei, tudo bem? Tá tudo bom. Eu falei, dona, senhora, te dou 500 pila, o senhor deixar eu dar uma mordida no seu seio. O que é isso? Isso é uma proposta indecente, rapaz. Ela também achou. Lógico. Falei, o que que é isso? Eu não sou dessas, não! Falei, eu te dou 5 mil. Ela falou, vamos pra um canto aqui, vamos conversar. Chega aí no canto e vai daqui. Aí ela tirou os coelhos... Apareceu os airbags dela, João. Apareceu os airbags. Aí eu comecei a fazer carinho, falei, Cristiano, Cristiano. Aí eu comecei a dar beijinho. Aí brinquei com esse negócio. Que coisa mais bonitinha. Essa manhã ficou brava. Falei, vamos, vamos! Você não vai fazer isso? Você não vai morder, não? E você? Se eu tiver 5 mil reais, eu até mordi. Mas eu não tenho ainda. Eu não tenho ainda. Qual que é isso? Sabe o que é o culpado? É o álcool. Você bebe demais, cara. Bebo... Bebe demais. Eu não bebo álcool. Como eu não bebi álcool? Olha o teu estado. Eu só bebo álcool quando acaba a cachaça. Aí eu bebo álcool. Mas antes de você ganhar cachaça, cerveja, pingo, tudo, essas coisas. Aí... Já uma semana que aconteceu? Não, você chegou agora. De madrugada. Eu fui pro boteco. Estou lá bebendo. Meus amigos bebem, bebem, bebem. Mãe, 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 mãe. Bebe, joga sinuca, bebe, quando estou rindo. E bebe cachaça e tal. Aí os amigos foram indo embora, foram indo embora, foram indo embora, foram indo embora. Deu umas 4 horas da manhã. O dono do bar falou, se você sair dele, tem que fechar o bar. Falei, não. Deu meus amigos... Saí. Saí do bar. Não. A primeira casa que eu vi, eu toquei o interfone. Quatro horas da manhã. Opa! Aí a mulher saiu lá na porta. Falei, oi, boa noite. Seu marido tá em casa? Falei, meu marido tá dormindo. Você quer falar com ele? Falei, não. Ela tá dormindo. Deixa eu dormir. Tá dormindo. Tá dormindo. Tá dormindo. Deixa eu dormir. Aí andei mais um tanto de outra casa. Apertei o interfone de novo. Saiu a mulher. Falei, opa, bom. O teu marido tá em casa? Ela falou, meu marido tá tomando banho. Você quer falar com ele? Falei, não. Tá tomando banho. Deixa eu tomar banho. Deixa eu tomar banho. Deixa eu tomar banho. Meu Deus. Aí andei uma outra casa. Já cheguei. Toquei. Saiu a mulher. Falei, dono, seu marido tá em casa? Ela falou, aquele desgraçado. Você veio igual em cachaça extraordinário. Saiu pra beber. Saiu pra beber e não voltou até agora. Falei, eu só podia descer aqui pra ver se sou eu, seu marido, que eu tô perdido. Não sei antes qual foi, não. Eu não sabia onde ela mora. Mas não é a tua mulher que você tava conhecendo? A sorte que a não era a minha mulher. Só que ela falou que eu morava na casa da frente. Aí foi fácil, não é não? Atravessar a rua, qualquer bêbado consegue. Aí eu juntei, respirei forte, firmei o passo e fui. Fui lá na frente. Quando eu cheguei lá, falei igual, vou entrar quietinho. Não apanhar da mulher. Exatamente. Peguei aqui ó, ajeitei quietinho mesmo. Chegando na porta. E aqui é dificuldade pra entrar, aqui é dificuldade desgraçada pra entrar. Inclusive, você sabe como saber se a pessoa bebe? Se o teu vizinho bebe? Não. Você olha no buraco da fechadura da casa dele. Se tiver uns ranhados assim ó, é da chave. Mãe, 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 mãe. Aí eu... Falei, eu vou chegar direitinho, eu vou encaixar bonitinho. Na hora que eu fui chegando, assim, o policial chegou e falou, Que que é isso? Que que tá acontecendo aqui? Falei, mora aqui ó, mora aqui, mora aqui. Falei, rapaz, você não vai conseguir abrir essa porta nunca. Falei, por causa de que, moço? Por causa de que? Falei, porque o que você tá na mão aí, desgraçado? Você é um supositório! Ah, meu Deus! Ô, João, falei, onde é que será que eu botei a chave, gente? Só amanhã vai vir! Vai, irmão! Calma! Calma, calma, 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 calma! Calma, calma! Calma, calma, calma! Calma, calma, calma! Calma, calma, calma! Qual é? Qual é o problema, meu gif? É minha noiva. Estourei meu cartão de crédito. Só da gente ir pro motel. É motel o dia inteiro! Sunset gosta mesmo da coisa, meu gif! Eu adoro, Pai Peroba, adoro! Fazer amor com a minha noiva, sabe? É a coisa que me faz mais feliz na vida, é! Só que dá despesa! Dá muita despesa! E eu pensei em me casar com ela logo e acabar com esse problema todo, é! Se eu fosse Sunset, eu não casava, não! Não, por quê? O casamento vai dobrar a sua despesa e vai cair pela metade a diversão! Eu acho que eu tô bebendo demais! Pensa aí, o repórter do quadril! Olá, senhor! O repórter investigativo que eu mais aprecio! Tudo bom com você, rapa? Muito obrigado! Se admiro muito! Eu também, Carlos Alberto! É uma enorme satisfação estar aqui na praça! Muito obrigado! Quais são as novidades? E fazer uma matéria pro meu programa o Desconexão Sem Repórter! Ah, então era sozinho! Certo! Atenção uma bomba pro palmeirense! Agora, depois da saída do Barcos e da queda da Mancha Verde, Papa renuncia e entrega pra Deus! Também agora fiz uma notícia! Fui investigar o trânsito caótico da cidade de São Paulo! Peguei meu carro e fui entrevistar o prefeito! Ahn! E descobriu alguma coisa? Não, porque eu fiquei preso no engarrafamento! Agora, Carlos Alberto, atenção! O momento é clima sério! Vamos penetrar no universo de pessoas que incomodam a sociedade! Pessoas dementes! Mal compreendido pelas esposas! Odeado pelos vizinhos! Eles são os viciados em futebol! Vamos entrevistar agora! Vamos entrevistar agora o torcedor fanático que topou dar a entrevista com a condição de ter o rosto coberto! E a voz alterada por computador! Pode entrar! Você confirma que você é um viciado em futebol? Confirmo sim, seu cabine! Onde tem bola eu tô dentro! Mas onde tem duas eu tô fora! Olha, eu não sou lavadeira, mas tô sempre torcendo! Acompanho todos os campeonatos do mundo inteiro! De domingo a domingo! Os jogos da primeira divisão, da segunda, da terceira! Assista as mesas redondas depois! Tem a camisa de tudo quanto é time de futebol! Pôster de jogador! Figurinha de jogador! Autógrafo de jogador! Só não tenho salário e pensão de jogador! Mas um dia, quem sabe, eu vou engravidar de algum jogador! Quando a medicina estiver mais avançada! E aí... Aí eu tô feito, mano! Eu tenho uma coisa... Posso fazer uma pergunta? Tenho vontade que eu souber! Por que você dá tanta importância assim ao futebol? Porque eu não sei falar de outra coisa, mano! E se não fosse o futebol, eu não ia ter assunto pra falar com o meu porteiro! E com o meu barbeiro, então! E com o taxista! Ia ficar no... Vai chover, não vai chover! Eu não ia render nem metade do caminho, tá ligado, mano? Gostaria de saber, o que a sua mulher acha desse seu vício sobre futebol? Você é casado? Não sou! Porque, infelizmente, no dia do meu casamento tava tendo a final do sub-15 do campeonato irlandês! Aí eu não fui! Eu tinha que escolher, né? Entre meu casamento e assistir o jogo! É, escolher o jogo! Claro, né, mano? Se dane a mina, meu! Ela nem sabe a escalação do Palmeiras de 1935! Ô, mina babaca, mano! Verdade! Mas você só quer saber de futebol e as mulheres! Um dia eu tava no Maracanã torcendo, de repente surge na minha frente na arquibancada uma mina com os olhos azuis como a camisa do cruzeiro! Cabelo loiro como o do David Beckham! Peitão, bundão! Ela olhou pra trás, deu uma piscadinha pra mim! Falei, ah! Eu não posso desperdiçar essa chance! Aí fui falar no vidinho dela! Aê, Gabriel! O que que cê falou pra ela? E falei, abaixa a cabeça aí, mina, que eu não tô conseguindo ver o jogo! Teu pai é vidraceiro, mano! Eu queria saber o seguinte, você só vive para viver, para assistir o futebol? Você não tem vida social? Tenho! Esses dias eu fui na balada, fiquei com uma mina que tinha bigode! E você gosta de garota que tem bigode? É que eu sempre fui fã do Rivelino, mano! É... É difícil pra você que é viciado de futebol arrumar namorada? Muito, sabe? Eu tava namorando uma mina, aí ela falou pra mim Pô, desde que eu tô com você, cê só fala de futebol, só vou pra estádio de futebol Cê nunca me levou pro cinema, mano! Aí bateu um sentimento de culpa em mim e eu levei ela no cinema! E que filme vocês foram assistir? Pelé Eterno! Aquele filme do Pelé que mostra 1.200 gols dele, mano! Mó louco! Você que sempre é um viciado em futebol... Eu quero saber o seguinte, você que acompanhou vários jogos, qual foi o melhor jogador de todos os tempos que você achou? Ah, sem dúvida, foi o Olegário! Quem é o Olegário? Aquele que te encochou no vestiário! Desgraçado! Ah! 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 Estúpido! Por quê? Era pra levar na igreja! O senhor não me explica! A dona Bia! O senhor não! Nossa, quem são vocês? Calma, senhor. Nós somos do futuro. Sim. Os nossos superiores nos mandaram aqui porque esta praça corre perigo. E vocês vieram lutar a nosso favor? Não, não, não. Viemos apenas avisar que no futuro não usamos armas. E você tem que dar um jeito. Eu? Mas que jeito que eu posso? Já sei. Eu não posso, você é quem pode. Batman! Robin, por favor, vem aqui rapidamente. Ainda bem que vocês chegaram. Você chamou, a gente está aqui. Por quê? Eu preciso muito de vocês. Você quer ajuda de novo, né? Mais uma vez. Você só pede ajuda. É só isso que você sabe fazer, Kenobi? Por que você não convida a gente pra fazer um quadro de humor? Trazer alegria? Sabe, eu acho que é uma boda enorme. Um negócio de ajuda, 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 ajuda. Que chata. Eles são do futuro. É o povo do futuro. E eles vieram me dizer que a praça corre o risco de acabar. Isso. Do futuro. Como é o futuro? Vou perguntar. Vivemos em paz absoluta. Olha só. Não há guerras. Não há desavenças. Nem armas nós usamos. Não, não. Espera. Pera aí, você é solteiro? Eu sou. Por isso. Não, obrigado. Mas pera aí, só um segundinho. Você falou que não tinha armas? Não tem armas. Você tá fazendo o que com esse canhão do seu lar? Eu preciso saber o que eles querem fazer pra acabar com a praça. Eu renovei agora. Posso falar? Querem acabar com a praça? O que nós sabemos é que o lado negro da força vai invadir a praça. O lado negro não podemos deixar. Não vou deixar. Olha, eu não sei lutar, mas se quiser, contem comigo. Ah, e você também pode contar comigo inteiramente, viu? Você é um cara forte lá. Olha que peitoral, que coisa friga. Tô contigo, ó. Valeu. Nosso time vai ganhar. Ele, ele, ele. Quem é o lado mau que eu não sei? Quem? Quem é o lado mau? Já sei. Quem? O Darth Vader e seus macacos. Alô, Brasil! Ai, ai! Sensacional! O lado negro da força vai dominar a praça nossa, Brasil! Ai, Deus, que medo! Meu Deus! Darth Vader! Darth Vader! Macacos mortam! Ah, tá louca pro macaquinho te morder, né, sapatinho? Por que queres tudo de mim, homem? Por que queres acabar com a praça? Sim, velho da praça! Ai, Brasil, ele acha que é dono da praça! Pois a praça nossa será o ponto de partida para o domínio de Darth Vader! Nós não vamos deixar você fazer isso! Muito bem, Frota! Peraí! Peraí! Quem não vai deixar? Você decidiu agora? Agora você anda decidindo? Não, desculpa! Ai, decidiu! Nós vamos, nós não... Olha aqui! A gente não é um casal? Não! É... A gente não é um casal? Não, um casal não! Nós somos uma dupla! Você segura aqui, Denó... O que foi, Batman? Eu pago tudo pra ele! Ele vem falar que a gente é uma dupla! Atenção, Brasil! Momento de reflexão! Atenção, Brasil! Atenção, Brasil! Você me la gola! Esperando o lugar! Para! Vira pra cá! Para! 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 Chega! Sem... S... ... ... ... ... Brasileiro! Atenção, Brasil! Pronto! E bate, mano! Vocês vão deixar a força do mal, a força negra! Eu já não sei mais o que eu falo, se é força do mal ou força negra! Não vamos deixar! Jamais! Ah, é? Jamais! Isso! Então vocês vão ver só! O quê? A praça é nossa, Brasil! Vai ficar na escuridão! O quê? Logo agora que a gente comprou óculos escuros novos! É viva! Você tá querendo o quê? Eu quero mexer! Tardinha façanada, você tá querendo o quê? Eu quero mexer! Eu quero mexer! Tardinha façanada, você tá querendo o quê? Eu quero mexer! Para! Acabou! Acabou! Para, gente! Sai daqui! Ainda bem! Sobrou uma horota! Ainda bem! De nobrega! Vocês salvaram a praça! Ei! De nobrega! Que bom! É muito bom ter o homem do futuro aqui! Muito obrigado! Foi por isso que nós viemos! Para salvar a praça! O que vocês acham dos quatro irem para a Batcaverna? E vai fazer o quê com a gente? Vocês não são do futuro? Sim! Então me fala qual vai ser o número da próxima Mega Sena! Ah! Não! Não! Eu preciso! Eu preciso! E é verdade! É sim senhor! Quem me contou foi o pescador! E é verdade! É sim senhor! Quem me contou! Oh! Foi o pescador! Eita! Tá bom! O espelho, o que foi isso aí? Isso aqui eu não sei... Isso aqui é curativo, daqui eu não sei ainda não. Nossa! Eu já te explico. Senta aí, você tá bom! Não, vem, fala aí, você tá bom? Tô ótimo! Senta! Aliás, na realidade, pra não mentir pra você, hoje eu não tô muito bem, não, sabe? Não. Ih, rapaz, eu tive um pesadelo essa noite. É. Mas acho que eu dormi de boca aberta, sei lá o que aconteceu. Chore! Larga! Foi um pesadelo, ficou somente. Você dorme com a boca aberta, é? Ah, devo ter dormido. Eu durmo com a porta aberta. Ah, é? Eu durmo com a porta aberta e eu dormi essa noite pensando que... rezando pra não entrar um sapo. Por quê? Sabe o que que entrou? Não. Uma onça. Você tá brincando? Acordei de madrugada com a onça na minha cama, no meu travesseiro aqui. Meu Deus! Eu olhei assim, falei que não é, não tô acreditando. Divino pro eterno. Levei a mão na luz, na pera, acendi, a luz tava fraquinha, mas eu identifiquei. Isso aqui é um onço pintado, né? É com onço. É um onço pintado. É um onço pintado, eu falei. Isso aqui é um onço pintado, né? Aí eu peguei e falei, eu vou pegar a cabeça dele e agarrar, botar embaixo pro meu subaco, pra ele não abrir aquele bocão que é... Esse que é o perigo, né? Meu Deus do céu! Aí começou a abrir em cima daquela cama, e a de ruta pra cá, ele querendo abraçar e eu falei, eu vou abraçar o onço agora aqui. Aí ele virou rodopio e ficou com a cara pra lá. A bunda praticamente na minha cara aqui, né? Aí ele ficou com a bunda lá, com a cara lá, perto do meu sumidouro ali, né? Aí eu tranquei a cabeça do onço, falei assim, e agora não, acabou comigo não. Segurei e larguei ele com o focinho lá no fedor. Eu falei, você fica aqui. E nessa hora de morrer, você não tendo uma arma, você não tinha uma faca, não tinha uma reforme, nem nada, né? Como é que você se virou? Eu falei, eu tenho barriga, é dela que eu vou usar, vou fazer uso, né? Aí concentrei, fiz... BUM! O onço, o onço chegou bambiar, mas eu falei, agora ele vai morder meu crachá, né? Porque a hora que eu tranquei, que eu fiquei com aquilo aqui, que eu identifiquei que não era onça. Por causa do crachá dele, que ficou aqui que bem na minha cara. Aí que eu lembrei que eu fiz um saco. Só agora você se lembrou? Não, eu lembrei num saco de farinha vazia que tá embaixo da cama, levei a mão e falei assim, passei a mão no saco, no bom sentido. Puxei o saco e falei, eu vou enfiar essa onça no saco. Meu Deus! É... Enfiar por onde? Não, eu ia enfiar pela bunda, que ela tava aqui na bunda dela. Aí eu ergui o saco aqui, puxei, entrei eu e a samba, e a onça, vou tudo pro saco. Os dois juntos? Nós dois juntos. Você e o... Ela com o focinho lá no meu ralo sanitário, e eu aqui no crachá dela, senhor. Meu Deus! Eu falei, se esse onça morder meu crachá, eu mordo esse trem que tá aqui na minha frente. Mas e daí, rapaz? Tô nervoso. E daí, rapaz, eu escuto assim... Iiii... Era uma vespa? Não, um vespo. Ele veio voando, 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 o rabo da onça tá aqui. Ele veio e aterrissou aqui no rabo do onça. Aí eu cochichei pra ele, sai daqui, some daqui. Não faça isso! Eu falei pra ele, e ele, nhau, mordeu o rabo do onça. Ah, meu Deus! O onça como não sabia falar PQP, nhau! Lembra onde é que ele tava com a boca? Mordeu o teu crachá. Levou tudo. Olha, tô com cabelo em pé, rapaz. Agora eu vou te explicar isso aqui. O que é isso? Você tá com cabelo em pé, e eu vou fazer xixi sentado. Vem, vem, vem! Vem, vem! 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 Que prazer em vê-lo! Falando em V, seu cara, como é que andam os seus olhos? Então ótimo! Com óculos a gente enxerga perfeitamente bem. E os seus? Os meus também, os dois. Acabei de vir do exame de vício, seu cara. Ah é? E foi tudo bem? Tudo ótimo. O médico me disse que eu posso dirigir mais 5 anos de motorista de ônibus sem problema. Maravilha! Mais 5 anos com o melhor motorista de ônibus do Brasil. A única coisa ruim, seu cara, de ser motorista de ônibus que eu... É enfrentar e conviver com os miseráveis dos passageiros com o... Mas vocês passageiros, vocês não se entendem mesmo. Você não tem paciência com o passageiro, cara. Se, seu cara, se aqueles passageiros subissem, ficasse quietinho na dele, não me incomodasse, tá? Tudo bom. Beleza. Mas os... Os miseráveis querem subir no meu ônibus que eu amo... E ainda querem ter o direito deles no meu ônibus, não. Ali eu sou o capitão, seu cara. Ah, eu acho que você se sente assim. O seu ônibus é o seu navio. Aqui em São Paulo, seu cara, em vez que chove tanto que era melhor que fosse um navio mesmo. Aqui chove. E quando chove, alaga tudo. Seu cara, pensando nisso, eu tive até uma ideia assim, sabe? Eu acho que podia pôr um navio pra navegar naquele Tietê ali, sabe? Ia atravessar a cidade inteira sem pegar um trânsito. Talvez pegasse uma doença, uma capivara. Mas trânsito não pegava. Você sabe que eu já pensava nisso uma vez? Essa é uma boa ideia. O senhor lembra que eu estive lá em Paris naquele congresso dos motoristas? Ano passado foi isso? Foi ano passado, é? Lembro, lembro. O que que tem? Lá em Paris eles tem o Rio Sena, né? Tem, tem. Aí o Rio Sena é cheio daqueles barcos, os batom-muxo. Os batom-muxo. Não é batom-muxo, batom-muxo. Batom-muxo? Muxo. Muxo. O muxo, aqueles barcos fazem passeio com os políticos. Aqui no Brasil o Tietê podia fazer passeio com os políticos. Ah, seria bom. É, aí eles iam sentir o cheiro do que eles fazem com a cidade. E olha, seu cara, pros políticos que aprontassem, que tivesse tipo um esquema do Mensalão mesmo, aí eles iam ter que praticar caixa submarina no Tietê. Ia ser muito interessante. Pegar aqueles peixes marrom assim. Os que aprontassem mais, seu cara, iam fazer salto ornamental da Ponta do Limão. Aí sabe o que ia acontecer? É. Eles iam mandar limpar o Rio. Iam, eu mesmo, seu cara. Iam pegar no nariz deles. Seu cara, a natureza tá sempre falando, seu cara, tá sempre falando. O homem é que não escuta. Puxa, olha, rapaz, você fala coisas que me deixam refletir, viu? Seu cara, a tarde desse bigode tem um ser humano. Tchau! Que diabos! Olá, Caio Salberto! Tudo bem? Tudo bom? Como é que tá? Notícias lá de Fortaleza. Oh, tá quente, Caio Salberto. Vamos lá, maravilha. Lá é muito bom, eu gosto muito de lá. Caio Salberto, eu tava com a dúvida. Eu tava vindo pra cá, eu tava com a dúvida pensando num negócio, eu. Pensando sozinho com a dúvida que eu tava. Cario Salberto, dá ódio? dá desespero, dá tristeza ou é simplesmente um azar quando a gente acaba de tomar banho e dá vontade de fazer cocô. Isso é coisa que se pense, Rafa. Eu tava... é azar. Eu acho que é azar. Acaba tá azarado. Tá da besteira. Tu sabe que eu já trabalhei de coroinha? Já fui coroinha. É mesmo, né? É, eu fui coroinha. Eu lembro que eu era um coroinha ótimo. O padre confiava super em mim lá na igreja. Eu lembro que quando ele não pegava as pessoas pra se confessar, ele colocava eu no lugar dele pra confessar as pessoas. Mas isso não pode. Pode. Ele me ensinou. Eu aprendi. Não dava confusão? Não dava, porque eu ficava dentro da cabininha ali dentro. Aí um dia eu tava sentado no banquinho esperando. Chegou uma senhora, Carlos Alberto. Uma senhora grande. Muito grande. A senhora era tão gorda, Carlos Alberto, que era mais fácil pular do que dar a volta. Aí a senhora sentou num banquinho, Carlos Alberto. Ela olhou, eu abri a janelinha, aí ela olhou pra mim e falou, seu padre, o senhor acha que é pecado? Eu me achava bonita. Eu falei, minha filha, pecado não é não, é um engano. Engano. Engano é uma coisa que engana a gente, não é, Carlos Alberto? Por isso que chama-se engano. É, porque o Carlão, meu amigo Carlão, ele é fortão, Carlos Alberto. Morenão, cor de jambo. Pensa num cara bonito, da cor do pecado. E a mulher dele também, Carlos Alberto, uma mulata linda, a mulher dele. E faz dois meses que nasceu o filhinho dele, ele me chamou pra ir conhecer, ó. Ah, bacana. Aí eu fui conhecer o filhinho dele. É bonitinho, né? É, neném novo é bonito. A maioria tem umas carinhas de joelho, né? É. Mas é bonitinho. Aí eu fui conhecer o filhinho dele, Carlos Alberto. Ele foi comigo sozinho no quarto, a mulher dele ficou na sala, na hora que eu olhei o menino dentro do berço, ele olhou pra mim e falou, Matheus, será onde? Falar um negócio, cara. Falei, o que foi, Carlos? Ele falou, eu tô achando que esse menino tem algum problema. Tem alguma coisa errada aí. Eu falei, por quê? Ele falou, porque esse menino tem dois meses e não abre o olho. Eu falei... Eu falei, Carlos, não, abre o olho tu, cara. O teu filho é japonês, ó. Casalberto, deixa eu te contar uma novidade, Casalberto. Meu avô vai aparecer na televisão. Tô avô? Vai aparecer na televisão. Ah, me aviso que eu quero ver. O homem mais velho da minha cidade. Quantos anos ele tem? Noventa e cinco. Ah. Ô, aí foi um repórter entrevistar ele. O repórter chegou pra entrevistar ele e falou, senhor Antenor, eu quero que o senhor me conte uma história muito feliz, uma história feliz, que o senhor ficou feliz. Ele falou, então, eu vou lhe contar quando a mulher de um amigo nosso se perdeu na mata que tinha aqui em cima. Ela se perdeu, aí como é de costume, todos os homens da cidade entrou no meio da mata pra procurar ela. ficamos dez dias procurando. Depois de dez dias, nós achamos ela na mata. E como era de costume, como recompensa, todos os homens da cidade fizeram amor com ela. Aí o repórter falou, mas essa história não é feliz, é triste. A mulher se perdeu e o senhor não pode terminar com um final desse. Lembra uma história feliz que o senhor conhece, uma história feliz. Ele falou, pô, eu lembro. É, uma vez, uma cabrita de um amigo meu se perdeu na mata fechada. Aí, como era de costume, todo mundo foi procurar a cabrita. Ficamos quinze dias no meio da mata, todos os homens da cidade. Até que se escuta ao longe um gemido de meé. Aí nós achamos a cabrita e voltamos com a cabrita pra cidade. Aí o repórter se empolgou e falou, e aí, o que é que aconteceu? Como era de costume, todos os homens da cidade, nós fizemos amor com a cabrita. Aí o cabrita falou, não. Não pode terminar uma história assim, já que o senhor só conhece a história triste. Conta pra mim agora, então. O senhor, que é um homem de noventa e cinco anos de idade, o homem mais velho da cidade. Conta pra mim uma história triste de verdade que o senhor conheça. Casalberto, meu avô, ficou com a voz embargada. Escorreu uma lágrima no canto do olho, ele começou... Uma história triste, o repórter falou, é, uma história triste. Ele falou, uma vez, eu bebi, foi muito, e me perdi no meio da barra. Mas não é, eu tô indo embora, mas eu tô por aí, socando a bucha. Que lá, tá vendo? Eu, que na época eu tava liso, liso, se liso, mas você que é liso? Eu tava... Eu tava mais liso que o sovaco da boneca Barbie, Casalberto. Eu tava, Casalberto. Uma vez eu tava lá em casa, me chamaram no portão, falei, o que que foi? Falaram, esmola! Falei, deixa embaixo da porta, hein? Falaram, esmola! O que é que você tá arrumando? Essas daí são as irmãs de Cachaceira. Posso falar um negócio pra você? Eu tô indo ali, Casalberto. O quê? Mentira! Meu bumerangue vai e volta ali direto, Casalberto. Você tem preconceito? Não. Então, vai ficar me discriminando agora na parada? Quatro, cara. Cada uma ali tem um estilo, sabia? Aquela de verde lá, ela é sando-mazoquismo. É. Sando-mazoquismo. A de preto, ela já é o contrário. Ela gosta de espizinhar a pessoa. Ela não me dá muita moral. Não. Não. Ali, a avó do canarinho ali no meio, ele pega ali, ó. A avó do canarinho, ela é a mais carinhosa. Eu chego, ela faz massagem em mim, né? Né? Ela é, ela é a minha avó. A cumpridona ali não é de confiança, não. Por quê? Por quê? De vez em quando ela me dá uns perdidos aí, o telefono, não sei onde é que ela tá. Ela fala que tá... Ah, tô vendendo... tô vendendo jequiti. Duas horas da manhã! Tão morando comigo, tô morando comigo. Às quatro? Às quatro. Às quatro? Às quatro. Elas tomam banho junto comigo, Caduver. Você não sumiu. Não, 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 não. Ali deve ter mais ou menos... Deve ter uns 380 anos juntando tudo ali. Deve ter uns 380 anos. Elas tomam banho junto comigo, na banheira. As quatro e você na banheira? Eu entro na banheira. Quando elas entram, quem fica enrugado é a água, Caduver. Caduver, vamos voltar, vamos voltar aqui, ó. Tô no twist, Caduver. Arroba Gogo Paulinho. Não tem sacanagem não, fica tranquilo. Aqui, Paulinho Gogo, você já foi pobre? Já foi? Já foi pobre, bastante pobre. Você já foi pobre? Não. Não, mas nunca passou necessidade mesmo, não. Graças a Deus. Falta de dinheiro sempre falta, né, Caduver? Isso falta até hoje. Eu... Tem uma época que eu tava liso. Liso! Liso! Mas será que é liso? Eu tava... Eu tava mais liso que o subaco da boneca Barbie, Caduver. Uma vez eu tava lá em casa, me chamaram no portão, falei, o que que foi? Falaram, esmola! Falei, deixa embaixo da porta! Aí, falei... Tava ruim a situação... Situação... Assim, ó... Sabe aquele momento que você fica... Sem saber encontrar uma saída, você fica preocupado. Você sabe que eu tô assim, cara. Fica que tá assim, é. Tô. É, rapaz. É difícil essa fase, né, Caduver? Eu ficava andando na rua, rapaz, e passou um carroceiro. Eu fui contar minha história pra ele, e o cavalo chorou, Caduver. Como é que eu vou fazer pra sair dessa situação... Isso é fato venérico que eu tô falando. Como é que eu vou sair dessa fase? Aí, merolhei um pouquinho de situação. Merolhei um pouquinho, comecei a namorar. Porque quando a gente começa a ganhar um dinheiro, a gente começa a investir, né? É claro. Comecei a namorar. Eu gostava de namorar mendinga. Por quê? Gostava de namorar mendinga. Mas o seu gosto tá realmente... Não, mas sabe por quê? Demorar mendinga é bom porque você sai com ela e depois você deixa em qualquer lugar. Não precisa levar pra casa. Que maldade, né? Aí... Aí uma... Uma prima minha, uma prima minha, ela... Ela... Ela falou, vou te ajudar a ganhar um dinheiro, Paulinho. Ela falou, vou te ajudar. Eu falei, como? Ela falou, não, eu vou... Eu vou arrumar uns clientes pra... Pra você, vou te dar uma porcentagem. Eu falei, legal. Então, vamos pra lá. Vamos procurar um lugar pra você fazer... Fazer ali a criantela dela. Criantela dela, né? Criantela dela, você sabe o que eu tô querendo dizer, né? Sei. Você fica lá que eu vou ficar escondido atrás da moita aqui pra te dar consultoria. Ela ficou lá. Daqui a pouco vem ela, Paulinho Gogo. Apareceu um caminhoneiro aí. Ele fez uma proposta. Eu falei, que proposta? Ele falou que me dá cem real se deixar eu... Entendeu? Entendi. Eu falei, tu não quer... Por que o dinheiro? Ela falou, não sei. O que você acha? Ele falou, é o seguinte, nego. Faz uma proposta pra ele. Ela falou, não, ele já me fez uma proposta. Que proposta que a gente fez? Ela falou, ele falou que vai jogar os cem real no chão. E como ele tá com pressa, ele vai fazer a compragem no momento que eu abaixar pra pegar. Eu levantei. Quando eu levantar, já acabou. Eu falei, é mesmo? Então, vai ser só o tempo que você abaixar, ele vai ter que aproveitar esse tempo. Levantou, acabou. Ela falou, é, eu falei, faz o seguinte, nego. Vai lá, pega esse dinheiro molinho. Não vai demorar mesmo? Abaixou. Tu levanta rapidinho. Vale pra você. É, é. Aí ela foi, Cadalbé. Foi. Aí passou o tempo, ela voltou. Falei, e aí? E aí, como é que foi lá? Ela falou, ó. Peguei os cem real. Falei, pegou os cem real? Falei, peguei, mas me ferrei todinha. Falei, por quê? Ele jogou os cem real tudo em moedas de dez centavos no chão. Cadalbé. Deixa eu ir embora. Quem não tem dinheiro. Conta história. No dia dezoito de fevereiro de mil novecentos e treze, nasci em Niterói, no Rio de Janeiro, o primeiro brasileiro da família Nóbrega. Em mil novecentos e trinta e um, dava seus primeiros passos numa carreira que seria, com o passar dos anos, brilhante e vitoriosa. Foi locutor de rádio, galã de radionovela, redator de programas humorísticos, escritor de peças de teatro encenadas por artistas famosos como Procópio Ferreira, Dersi Gonçalves e muitos outros. Veio consolidar sua carreira em São Paulo em fevereiro de mil novecentos e quarenta e cinco. Passou por várias emissoras de rádio e televisão, sempre lançando novos valores, abrindo as portas do sucesso para alguns que se tornaram ídolos na televisão brasileira. Criou o programa de humor que se tornou hoje o mais antigo programa humorístico da televisão brasileira, a Praça da Alegria. Deixou exemplos a serem seguidos. Deixou uma história de vida dificilmente igualada por alguém. Segunda-feira passada, 18 de fevereiro de 2013, foi seu centésimo aniversário. Sem anos de ensinamentos, porque embora tenha ido cedo demais para outro plano espiritual, ele deixou raízes. E nós que convivemos com ele, temos procurado eternizar seus ensinamentos. Quis que festejássemos seu centenário aqui no SBT, junto aos meus colegas, aos meus amigos de trabalho, aos artistas que o conheceram. Por quê? Porque embora eu não tenha a felicidade dele ter visto esta televisão nascer e crescer, deixou um filho e dois netos nesta família que é o SBT. Obrigado, meu pai. Obrigado, Deus, por ter me dado a honra de ser o filho de Manuel de Nóbrega. Obrigado, meu pai. Deus, por ter me dado a honra deSiия. Deus, por ter me dado a więks de risco. Elder Vinde-est,�ora de O ней,